E a gente abre a edição de hoje contando que os deputados da Assembleia iriam ouvir hoje as explicações do secretário da Fazenda, René Garcia Júnior, sobre as metas fiscais do governo e como a equipe pretende cumprir algumas propostas, como a redução dos gastos do governo, ao mesmo tempo que vai investir mais em obras de infraestrutura por todo o Estado. Mas René Garcia passou mal e precisou deixar a pouco a Assembleia Legislativa. Havia a expectativa de que o secretário falasse sobre o aumento de impostos que ocorre a partir de abril e que inclusive nós explicamos ontem aqui pra você no RIC Notícias Opinião. Além disso, um assunto que tem gerado bastante interesse dos parlamentares é sobre a explicação de como suprir eventuais novas isenções de impostos por parte do governo federal, como ocorreu com o PIS e com o COFINS dos combustíveis. Isso vai acontecer a partir de amanhã. A grande preocupação é em manter o equilíbrio de arrecadação, mas ao mesmo tempo não causar um efeito cascata de aumento nos preços dos produtos devido à alta da gasolina e do diesel. E quem está acompanhando essa sessão direto da Assembleia Legislativa é a repórter Simone Giacometti. Simone, que vai conversar com a gente agora pra contar um pouquinho como que foi essa visita do secretário da Fazenda, que ele acabou ficando pouco tempo em plenário, né Simone? Boa tarde pra você. Boa tarde. Ele acabou ficando cerca de 20 minutos. Essa sessão foi muito rápida. Um pouquinho antes da sessão começar, ele parou pra conversar com a gente no local onde são concedidas as coletivas, um pouquinho antes aqui do plenário. Ele chegou a comentar, né, as questões dos números que ele traria aqui na casa. Aí depois de conversar com a imprensa, de gravar, ele seguiu pro plenário. Quem presidiu a sessão foi o deputado Marcel Guilherme, justamente porque o presidente da casa, o deputado Anemar Traiano, ele tá muito gripado. Os dois testes dele pra Covid-19, eles deram negativos. Mas mesmo assim, por precaução, hoje então, ele resolveu não atender ninguém no gabinete e nem presidir a sessão. E aí, por isso, ele passou a bola para o Marcel Micheleto, que presidiu a sessão. Aí, quando o presidente, em exercício, ele abriu os trabalhos, passou a palavra para o secretário da Fazenda, Renê Garcia Júnior, deu ali cerca de 20 minutos de explanação. Logo na primeira pergunta que ele ia responder, ele começou a passar mal. E aí, os deputados perceberam essa situação e foram paralisados os trabalhos, o atendimento médico. Foi chamado uma equipe aqui do Departamento Médico da Assembleia Legislativa do Paraná. Ele teve a pressão medida ainda na mesa diretora, ali em cima, quando ele estava fazendo a explanação dele. E aí, ele acabou sendo retirado do plenário com a ajuda ali da equipe médica. Então, e um pouquinho antes disso tudo acontecer, ele falou sobre o superávit do Estado, as contas, esse equilíbrio que o governo está tentando fazer com a perda de arrecadação de impostos e o que vem pela frente para esse próximo ano. O balanço do Estado pode ser dividido em dois momentos, o primeiro semestre e o segundo semestre. No primeiro semestre, nós tivemos um superávit de 6 bilhões de reais e no segundo semestre, nós tivemos uma perda de arrecadação de 3,2 bilhões de reais. Então, acabou o final do ano com um superávit, praticamente, a mesma coisa do primeiro semestre. Dá para perceber que o secretário já estava falando um pouco mais baixo, um pouco mais tempo, ele já estava um pouco abatido quando ele chegou aqui à casa. E ao ser questionado sobre uma possibilidade também de efeito cascata, por causa do reajuste físico, ele negou. Ele disse que isso não vai ter interferência nenhuma nas contas do Estado. O momento do ICMS, na verdade, foi o momento da alíquota modal. Só que ela não incide sobre energia elétrica, combustível e comunicações. Ele incide sobre os demais projetos. Ele acabou tendo um impacto muito pequeno em termos de um efeito total da perda de arrecadação. A perda de arrecadação esperada por ano é de 6,8 bilhões de reais, enquanto que o aumento de arrecadação proveniente da alíquota modal foi na faixa de 800 milhões de reais. O que isso não tem nada a ver com a ICMS. É, o trecho que ele fala é esse, que foi ao ar, é sobre o ICMS. Ele comenta sobre a perda do ICMS, o impacto da redução da perda do ICMS nas contas de energia elétrica e combustível também. E, para completar essa coletiva que ele concedeu antes, ele falou sobre as obras e o dinheiro que o governo tem em caixa para realizar esse grande pacote de obras que estão previstas aí nos próximos anos. É um grande plano com obras que custam muito dinheiro. E aí, ele falou como pretende equilibrar, então, o orçamento. O resultado é positivo ao longo dos próximos anos, em função dos superáfricos acumulados nos dias de exercícios anteriores. E, com isso, nós podemos ter uma tranquilidade com relação aos próximos dois, três anos. Isso é muito comprometedor, com a vista não só do Estado, mas com a vista do Brasil também. E os investimentos que vão ser feitos são recursos ao longo dos próximos quatro anos. E esses recursos, de alguma forma, estão provisionados nas diversas fontes do Estado. Portanto, há o esclarecimento, então, do secretário René Garcia Júnior sobre essa prestação de contas aqui na Assembleia Legislativa do Paraná, que trouxe cerca de 20 minutos, deve ser interrompida porque ele passou mal. E, por conta disso, situação e oposição acabaram entrando em um acordo de que não fariam os questionamentos. E, como é de praxe, logo após a apresentação dos números, então, é aberto para que o plenário esclareça as dúvidas diferentes aos dados que foram apresentados. Como ele já estava passando mal, logo na primeira pergunta, aí, então, situação e oposição acabaram fazendo um acordo para que essas dúvidas, elas fossem encaminhadas todas para a mesa diretora, que aí vai encaminhar para o inscrito, para o secretário responder quando ele melhorar. Marque. Obrigado, Simone, pelas informações. Está aí, portanto, infelizmente o secretário passou mal, as perguntas não puderam ser feitas, mas ele já deu ali, antes, à imprensa uma noção geral do que falou e trouxe ali essa questão do ICMS, já a opinião dele sobre isso, e também esse pedido do governador de redução de gastos. A gente já falou isso aqui ontem, mas é importante reforçar que sempre é importante economizar dinheiro público, sempre, sempre. Eu sempre defendo aqui, inclusive, que a iniciativa pública tem que seguir os passos da iniciativa privada, que é sempre fazer mais com menos. Mas é importante aqui também falar que há uma certa contradição, porque o governo aumentou, e aumentou bastante, o número de secretarias. E essas secretarias, por mais que algumas sejam pequenas, elas representam um custo extra. Tem lá o secretário, esse secretário vai ter um chefe de gabinete, esse chefe de gabinete vai ter uma secretária, essa secretária vai ter um estagiário, e assim por diante. Vão ter alguns cargos em comissão, e assim por diante. Então, é importante equalizar isso tudo, para que a máquina pública não fique cada vez mais cara e cada vez mais pesada. Mas só o fato, Manu, do governador falar para os secretários pisarem no freio e fecharem as torneiras, já é uma grande coisa. Sempre, sempre tem torneira para fechar no poder público. Pode confiar nisso, sempre tem um vazamento extra, sempre dá para reduzir um pouquinho ali, e essa tem que ser a tônica. Afinal, estão aumentando, nesse momento, impostos, no caso dos combustíveis, porque dizem que o governo está sem dinheiro, que para cumprir a meta fiscal é preciso cobrar mais de nós, pagadores de impostos. Então, que pelo menos mostrem aí que também vão economizar. Eu não sei por que essa gente não funciona com a lógica básica. Veja, como é que é na casa da gente? Quando falta dinheiro, você segura. Você troca a marca famosa pela mais barata, você não vai para a viagem no exterior e faz uma viagem local quando faz, você troca a carne pelo ovo e assim por diante. No poder público, não, Manu. Estão reclamando, não tem dinheiro, mas estão gastando mais. É mais secretaria, mais ministério. E é aviãozinho da FAB, lembrando, levando o ministro para escolher cavalo de raça, não sei onde. É comprar chip de celular para onde não tem sinal de telefone. Então, é uma festa, não há programação, não há controle, não há nada. Nós estamos cansados disso, apagar a conta, viu, Manu? E aí que o exemplo seja seguido não só pelos secretários aí do primeiro escalão do governo, mas também pelo poder legislativo, né? Que os deputados também consigam reduzir cada vez mais esses gastos, né, Mark? Com o tanto de verbas que eles têm sempre à disposição aí. É isso, vamos esperar também para ver o que vira da Assembleia. Assembleia, historicamente, sempre sobra um dinheiro lá, que eles depois fazem a devolução aos cofres públicos. Agora, até teve a contradição esse ano, né, porque parece que ao invés de entregar o checão lá para o governador, eles vão indicar os locais onde o dinheiro, em que o dinheiro tem que ser investido. Independentemente de onde vai ser o dinheiro, se eles vão indicar, se o governador vai decidir, isso é menor. Agora, é importante que esse dinheiro retorne de fato e que o próximo orçamento já seja refeito de acordo com a necessidade real. Me parece, às vezes, que o pessoal superestima lá para depois falar que economizou. Isso não é honesto, para não dizer outra coisa, né? Moralmente honesto. Então, o orçamento tem que ser de acordo com a realidade. Na empresa privada, quando você joga para baixo, você é demitido, porque você errou, né? Faltou dinheiro para tocar o projeto. E quando sobra muito, você também é demitido, porque você superestimou e empatou capital ali da empresa, onde não precisava ficar aquele dinheiro parado. Então, o poder público também tem que ter essa responsabilidade com o orçamento. Não pode sobrar nem faltar, Manu. Tem que ter o cálculo certo. Para fazer o cálculo certo, tem que ter competência. Eu acho que talvez seja isso que falte em alguns momentos. E aí E aí